Estamos oficialmente abrindo a edição de número 30 Eureka 2023 do Instituto Mauá de Tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos. O Instituto Mauá de Tecnologia, que este ano completa 62 anos, tem como um dos pontos altos dos seus cursos de graduação em Eureka. Mostra dos trabalhos de conclusão de curso dos 500 formandos dos cursos de Engenharia, Administração e Design. A experiência do Eureka é essencial. Montar um stand e viver isso é um diferencial para a gente conseguir trazer o nosso trabalho e apresentar para o público de forma profissional. Nunca vi uma escola, uma faculdade com uma apresentação de esporte. Então, assim, é bem impressionante. A quantidade de ideias que tem aqui, de novidades, é extraordinária. É impressionante mesmo. O que a gente vê aqui é a tangibilização da educação. Algo que a gente sabe que é muito importante, mas também é um pouco abstrato, intangível. E aqui a gente consegue ver o resultado do processo de formação dos nossos alunos. Eles veem o resultado daquilo que eles conseguem e foram capacitados para fazer. E o mercado vê o valor da formação que os nossos alunos recebem. Eu acho que a Mauá é uma faculdade que prepara a gente para o mercado de trabalho. Ao longo da nossa formação, a gente tem muito contato com o meio prático e com o mercado. Os professores também têm bastante experiência para passar para a gente. E a infraestrutura da Mauá me ajudou muito nessa parte, por eu realmente conseguir me desenvolver e perceber o que eu realmente gostava. Na Mauá, você tem a oportunidade de ter uma visão 360, que é extremamente importante no mercado. É um nome muito forte no mercado, então isso dá uma força para o currículo. Acho que a gente fez a escolha certa de faculdade e a gente não trocaria por nada. Ele frequentava as feiras que tinha de TCC, o Eureka. E aí ele foi se familiarizando e foi aqui que abriu o leque dele para escolher o curso que ele queria fazer. E ele está muito feliz e a gente também, a família toda está aqui para prestigiar. E a gente só tem a agradecer a Mauá e logo, logo ele vai entrar na pós-graduação na Mauá também. Foi uma ótima oportunidade para nós formandos mostrarmos o que a gente aprendeu durante esses cinco anos, numa solução prática e aqui mostrar para as pessoas como essa solução funcionaria na vida real. E eu com a minha equipe de design nos sentimos capacitados para entrar no mercado e fazer a diferença. Eu como engenheiro mecânico, eu reconheço que a Mauá é uma escola de primeira linha e que tem sempre formado bons profissionais para o que são o futuro do Brasil. É um motivo de orgulho entender o quanto esses jovens agregam e trazem de valor para a sociedade. Esse é o nosso objetivo. Os sapários também podem ser vistos no site eureca.mauá.br para que todos possam prestigiá-los. Eu sou Mauá! 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 Sou Mauá Eu 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 sou Mauá